Olá amigos, a curiosidade de hoje, na verdade é de ontem, ou de ontem, dia 21 de 2, segundo a data do arquivo, aqui no repositório do Curiosity, SOL3394. A curiosidade é que há uma sequência de imagens apontando para o céu, pegando ali um pequeno cantinho de uma elevação, e eu constatei um ponto preto ali, não deu importância, pode ser sujeira, acontece que há uma sequência de várias fotos, e não há sujeira em nenhuma das outras. Então, isso é atípico, acredito eu, já baixei a foto, vamos dar uma olhada aqui no visualizador, e olhando mais de perto já se vê que tem um outro ponto aqui embaixo, vamos dar um zoom para ver qual é a característica, né, desses pontos, né. É difícil dizer, né, não. Difícil dizer, o que parece, parece até um pássaro, na verdade. Os mais de baixo. Percebem-se que é um outro pequeno ponto à esquerda. Então, tá estranho isso daqui, eu... Se fosse sujeira, deveria estar nos outros frames também, né. E alguma coisa suspensa lá na... No céu de Marte, né, na atmosfera lá próximo ao rover. Então, tá aí, pessoal, essa era a curiosidade, né, do dia de hoje. A gente vai anotando aqui, pra ficar registrado, né, vai saber, né. O link eu vou deixar na descrição. E me parece bastante curioso, né, principalmente, porque não se reproduz, né, então... Podemos afastar a hipótese da sujeira, né. Pode ser que esse tenha sido o dia que objetos tenham se aproximado lá do Curiosity. Tá bem, pessoal, era isso aí por hoje. Até uma próxima.